É hora do seu react semanal de Black Clover, dessa vez do capítulo 300, e não teve nenhuma comemoração, né? O Mompice que ganhou as páginas coloridas da capa da Jump, um pôster colorido ainda numa parceria com Onde Está o Wally, né? Tiveram dois pôsteres coloridos, um naquela temática de procurar as coisinhas, né? Eu acredito que é pertinente por conta do Pandaman, muito legal. Mas estamos aqui pra falar de Black Clover, né? Então o capítulo 300 é um marco, sentir falta de uma comemoração, até narrativamente, né? Beleza, teve o Asta, mas ainda assim... Bom, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações e se liga que hoje às 7 horas estaremos na Twitch e poderemos debater mais sobre esse capítulo 300, hein? Eu conto com a tua presença e vamos ao react. E vamos ver o que é que aconteceu depois daquele baita ataque de Gádia e que Medículo resistiu, né? Aí, será que ela virou a forma verdadeira, sacrificando a Aruropética, trazendo a Aruropética para interceptar o ataque de Gádia, enfim... Vamos lá. Capítulo 300, ó... Além de não desistir... Além de não desistir... Tem uma nota do editor... Gádia cai, entretanto, Medícula ainda... Está de pé... Is still... Então, essa é a magia formada... A magia gerada... Por queimar toda uma vida... É, era mais forte do que eu esperava... Morreu o Gádia, véi, não tem volta... Você foi esplêndido, mano... Carai... Que que é isso, velho... Tinha... O Zagred, ele tinha umas bocas pelo corpo, por conta da magia da palavra, né? Parece que a magia de Medícula tem algo a ver com o ocular... Tem vários olhos na... Nessas asas dela... E, ó... Uma das hipóteses que eu mandei, viu? Porque ela tava com a asinha fechada o tempo todo... Aí, no final do capítulo 299... A asa tá aberta... Só foi isso? Não é possível... Mas, infelizmente, meu corpo inteiro... É embebido... Com a maldição de regeneração de alta velocidade... Gádia! Ai, meu Deus... A maldição pegando Andine também... Nem que Noel quisesse... Andine! Meu Deus... É como a nossa luta de antes... O modo santo... Continua sendo completamente inútil... Dessa vez... Acabou mesmo... Charlotte Roselay... Iribo Amolte... Andine... Gádia... Aroropética demônio... Noel sem o modo santo... Noel é a única que tá de pé... Poder da amizade... Não é possível, véi... Olha aí, ó... Vindo a... Aroropética... Endemoniada com a Hidra da escuridão... Carai... Noel encarando isso tudo... Parece o... Johnny Depp encarando Kraken no Piratas do Caribe 2... No finalzinho... Ainda não... Pera aí... Não é modo santo isso não, né? Modo Valkyria... Simples, né? Caramba... Tá se desfazendo por conta da maldição, né? Mas pera... Não é Andine... Não tem a ver com Andine... O que que rola... Ainda não... Não importa... O quanto você tente... É impossível você vencer... Então por que resistir? É fascinante... Me deixa impressionada... É por isso que... Humanos... De vez em quando... São capazes de criar maldições... Não... São capazes de criar magias além das minhas expectativas... Entretanto... Dentro da área do mundo decadente... Não há humano capaz de usar uma magia que possa me derrotar... Um demônio nunca deve ir contra... Um outro demônio de rank mais alto... É inútil... Mas os humanos são incapazes de entender isso... Então você coloca sua vida em jogo... Por algo... Inútil... A Acia Silva lutou por conta das suas crianças... Aquele homem lutou... Por conta da sua fidelidade à rainha que ele jurou proteger... E mesmo... Quando não há... Nenhuma esperança... Você está lutando porque... Você a tem... Então... Pra se segurar... Nessas moletas... Por que que vocês humanos não desistem? E agora é o momento introspectivo de Noel, né? Eu não tenho chance de vencer? Eu sei... Eu já sei disso... Galera, eu vou ler primeiro o que tem na taja preta, tá? O que é que tem de errado... Com esse cara? Acho que é com o medícola, né? A verdade é... Eu... Nossa, eu quero me ajoelhar e chorar... Mas ainda assim... Não vou pra próxima página porque eu acho que vai ter um... Pá! Pera aí... É porque... O Yukitabata, ele tem um negócio que é o seguinte... Eu não gosto disso... Ele vem com essas taja preta... De pensamento... É a Noel pensando... E aí tem uns balão dela falando... E aí fica entrecortado... Por isso que eu prefiro ler as taja preta logo... Pra ver qual é o raciocínio do pensamento... E agora ver o que é que ela tá falando... É isso... Olha aí, ó... É justamente porque isso é humano... Que eu... Não preciso que você entenda... Mesmo se nós humanos... Se nós humanos... Mesmo se nós humanos tivermos apenas um pouco de esperança de vencer... Há coisas que você precisa fazer... Mesmo se eu não desistir... Como é? Se eu... Não desistir... Eu talvez não vença... Mas se eu desistir... Eu nunca vencerei... Olha aí, ó... Sabia que ia ter a explosão, né... De... De pensamento dela... A verdadeira força dos humanos... Está na recusa de desistir... Sei não, hein... Eu não... Eu não curto muito essas coisas... Show, né, não... Aqui... Eu entendo... No contexto... Mas essa coisa de não desistir aplicado pra tudo... Pode ser muito ruim... Na análise eu vou falar melhor... Ainda me impressiona... Pode ser intrigante... Mas eu não vou gastar mais meu tempo com isso... Que que Noel vai fazer, velho? Carai... Não acredito... Magia da maldição... Vida explosiva... É aquilo que Vânica usou no reino de Heart, velho! Ela vai explodir a Oropética... Como é que se contém isso? Não tem contramedida... Pra Noel fazer... Ela não tá com o modo santo... O modo santo é a única cartada dela... Eu vou explodir a Oropética... E ter a certeza que todo mundo morra... Em paz... Nesse castelo... Então, finalmente... Eu serei capaz de me manifestar completamente nessas terras... Carai... Carinho... Roropética! A Noel gritando por ela... Velho! Carai... De novo... Meu Deus... Não, velho... Eu esqueci da possibilidade de chegar alguém... Eu só tava contando com a galera que tava aí... Velho... Tirando a espada do Grimóio... Caramba... Essa foi perto, hein! Cheguei a tempo! Ah, é bom ver que você tá... Sam e salva, Noel! E ele já tá com a Oropética no colo... Salva, velho... E a Noel chorando... Foi isso que Asta me ensinou... Caramba... Ah... Eu não tô sem salva nem um pouco... Bacasta! Esse humano é... Carai... Mas não é possível que o Asta vá derrotar outro demônio... É só o Asta que vai derrotar demônio, é? A dúvida que fica é se Asta vai matar todos os demônios... Se a Noel... Ah... Tinha um minuto no modo santo... Que já acabou... Eu acho que o Asta... Não recuperou o seu modo união demoníaca ainda... Deve ter passado pra ele, sei lá, um minuto e meio, dois minutos... Então, não... Ah... Eu acho que o Asta, ele conseguiu salvar a Oropética... Ele consegue frear o avanço... Da... Magia da Maldição da Medícola... E da própria Medícola... Mas vai ter que chegar alguém... Pra... Virar o jogo... Ou então... O Asta estar presente... Vai dar a condição... Pra que a Noel consiga... Pelo menos... Expulsar a Medícola dali... O Medícola não vai poder mais contar com o seu próprio advento... E vai precisar contar com o advento... Do Clifford... Quero saber o que vocês acham... Lembrando que hoje às 7 horas... Estaremos ao vivo na Twitch... Pra debatermos mais... Esse e outros capítulos... Até lá!